Música Música Vamos que vamos gurizada Vamos nessa Bom dia Todos vocês acompanham a nossa live aí Música 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 Empinando a carroça Sucesso, campo afora aí Música 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 A turma toda fez uma combinação Arrumaram uma mulher pro Nicolau Nosso amigo gente afinal e gaúcho Sempre puxado cara flor de especial A nossa turma teve o último solteiro E detreveram toda a trama nos rodeio Todas as mulheres que ele nos leva pro mal Mas coitadinho do quadro do Nicolau Ô moça Não é que eu não Deixa eu te apresentar o Nicolau Que a gente é boa Óbvio, balagô Só que não Até muito Ô, guria Esses magrelos no cabelo arrepiado Não dou conta do recado Tô te fazendo sofrer Passa um dia alisando a porceria Não dou bola com as guria Ô, deu pra se meter É muito aranha Esses loucos da cidade Toda vida na verdade É num bagual do interior Passa a vez Onde cavalo e rodeio Mesmo sombra e zarreio Entre trás com o rafor Que passa a vez Onde cavalo e rodeio Mesmo sombra e zarreio Entre trás com o rafor Mas pega-nos a garra Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escuta Valeira grossa Tu pega-me essa pegada Meio que grota Pega-nos a garra Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escuta Valeira grossa Tu pega-me essa pegada Meio que grota Pega-nos a garra Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escuta Valeira grossa Tu vai camar Essa pegada Meio que grota Embaixo da lana Embaixo da lana No meio do povo Embaixo da lana Embaixo da lana No meio do povo Que pode chegar Eu saio da alegria Tu simbora moçada Partiu, Mailezito Partiu, Mailezito Boa, pé, oi, carona Embaixo da lana No meio do povo Que pode chegar Eu saio da alegria Tu simbora moçada Partiu, Mailezito O chaco de um laganteiro Que eu acho lindo No serviço Eu explorei Os batalhos Bandangueira Nem me chegando Na sala Vira meu bicho Quando eu partiu, Mailezito Chegando, demo, não meio Escuto errado A semana inteira Acontece que andava Meio joário Nessas dedos de balada Mas nessa noite Eu quero um merdia Chegando, fértil E doce Saiu da mafiada Partiu, Mailezito Boa, pé, hora e carona Debaixo da lana No meio do povo Que pode chegar Eu saio da alegria Tu simbora moçada Partiu, Mailezito Tinha, Mailezito Boa, pé, hora e carona Debaixo da lana No meio do povo Que pode chegar Eu saio da alegria Tu simbora moçada Partiu, Mailezito Tinha, Mailezito Boa, pé, hora e carona Debaixo da lana No meio do povo Que pode chegar Eu saio da alegria Tu simbora moçada Partiu, Mailezito Chaco, conhece Outro nível Eita, coisa linda Rapaz Bom dia Bom dia, né Nossa Senhora Bom dia a todos vocês Que estão em casa Estão aí no conforto De seus lares Acompanhando essa live Bem bacana Obrigado a cada um de vocês Que está acompanhando com a gente Aí fica à vontade Pra curtir Tem muita música boa Pra acontecer nessa Nessa tarde E nessa manhã maravilhosa Tá bom? Você que está com a costelinha Já no fogo Preparando pra daqui a pouquinho Almoçar Nós também estamos Com a nossa costela Que daqui a pouco Vamos comer um pedaço De carne bem boa E vamos fazendo muita música Pra todos Fiquem à vontade Né, Decovéio? É isso aí, Decovéio Show de bola Desculpa o atraso, hein, moçada Como sempre A gente lida com máquinas E máquinas podem dar problema A qualquer hora Então Tivemos um pequeno Imprevisto no começo da live Atrasou uns 20 minutinhos aí Mas estamos aqui Firme, forte E com a mesma raça E à vontade Que estivesse começado no horário Tá bom? Então Vamos fazer música Pra essa moçada Hoje é um dia feliz Hoje é um dia alegre E nós também, né, Tio Cassiano, véio? Dá um abraço pra essa moçada, hein? Um abraço pra todo mundo Que tá em casa Ligadinho aí na live Abraço pra Todas as nossas famílias Esposas, namoradas Verdade É isso aí, muito obrigado Tio Jaco, véio Manda um abraço pra Itapuá, véio De guerra Vamos mandar um abraço Pessoal de Itapuá aí Que é a minha terrinha, né, companheiro? Manda um abraço pra minha família também Minha mãe Minha esposa Meus irmãos Todo mundo aí Show de bola Show de bola Moçada Vocês que estão em casa aí Vamos mandando mensagem aqui Nós estamos meio offline Por causa da correria Mas manda mensagem Pra ver se tá tudo certo A gente espera que esteja chegando Com a maior qualidade De imagem, de som Que com certeza está chegando Pra vocês em casa Deus queira que esteja chegando Tudo certinho aí Isso aí Qualquer coisa avisa o Adriano, né Quem tem o telefone dele Porque nós estamos com os nossos ligados E numa dessa Ele passa o recado pra nós aí Agradecer desde já Nosso amigo Cleidinho Tio Álvaro Pessoal da filmagem aí Obrigado Obrigado, tá Moçada, véio Por estar com a gente aí Tio Mr. Bean O drone mais famoso do Brasil Azar Vamos de mais música, gurizada Vamos nessa Tio Mamezinho aí Pra moçada dançar Pião Farrapo Que chegou assim Vou dançar Ali vem um desses tauras Que nunca todas refregas Corjão-se sobre um cavalo Ele é a pampa por escola A nossa espalha avistona E o tiro para de amor Tão sendo dono da terra Ele era como se fosse O senhor das seis marias Esquardejando os mortes Esquardejando os mortes Redesenhou mil contrantes As agudas mais bravinhas É a vaga e essa rude estampa E a liberdade é o chamado E a liberdade é o chamado No agir cifra descida E contas que nem são suas Verdades carregam nuas Num franco sendo esfoliado Vai ser um cachorro Adiante Alves a morte Leira morte O flanco de um descampado Com sorte sobra de a vida E cicatrizes sortidas De um direito conquistado E no desenho O vento O resto é o tempo Dá o vento Missões para se descampar Quem sabe o futuro entenda E se conforme compreendas Outras formas de melhor Quem sabe o futuro entenda E se conforme compreendas Outras formas de melhor É a vaga e essa rude estampa Mescla de raios Vai carinhos Bravuras Abrindo caminho E a liberdade é o chamado E a liberdade é o chamado Cassiano Wagner E a liberdade é o chamado 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 Vamos que vamos Dele que dele vale Vamos que vamos Vamos que vamos Dele que dele vale Vamos que vamos Dele que dele vale Vamo que vamos Vamos que vamos Dessa marca da alfoneira Xixi cunhudo Que faz saltar da peneira Vamos que vamos Dele que dele vale Vamo que vamos Dele que dele vale Vamo que vamos Dessa marca da alfoneira Xixi cunhudo Que faz saltar da peneira Subo de um cacho, quando eu quebro o cacho Na garganta tenta a voz e o carinho Hoje eu vou cantar e depois vou mostrar Todo grau de risco que mora dentro de mim Vamos que vamos que hoje o tempo é bacanudo Vai no balão, subiu seu raio de areia Vamos que eu sou muito barbinho na fronteira É muito esferro, vamos se chegar à besteira Vamos que vamos dele, que dele é bandeira Vamos que vamos dele, que dele é bandeira Vamos que vamos dessa marca da bandeira Isso é o cunhão que faz saltar a peneira Eu sou índio taita, eu abro a gás E agora a garganta tem a voz e o carinho Eu vou cantar e depois vou mostrar Todo grau de risco que mora dentro de mim Vamos que vamos que hoje o tempo é bacanudo E vem no balão, subiu seu raio de areia Vai descer do lugarinho da fronteira Até o lugarzinho, mas você chega bem cedo Vamos que vamos dele, que dele é bandeira Vamos que vamos dessa marca da bandeira Isso é o cunhão do que faz saltar a peneira Vamos que vamos dele, que dele é bandeira Vamos que vamos dele, que dele é bandeira Vamos que vamos nessa marca da bandeira Isso é o cunhão do que faz saltar a peneira Lá no Ritão, diz que tem baile de lula E aquele povo onde é louco pra dançar E já da vela, floroni, molho e bonita E uma pena que os cantos são mais do rango provocados Se bem no céu no baile, eu sou sem as malas Eu fui criado, outros pelo me guiado Já me ensinou que baile não dava certo Eu me pus pra ver de perto esses vandangos Eu fui apontando alegria por essas horas Levantando estes e embora, passando a cojona Eu fui apontando alegria por essas horas Levantando estes e embora, passando a cojona A nossos amigos músicos que estão por casa assistindo Nossa live, nosso abraço Tamo junto, gurizada, vamo que vamo E o calorão, gurizada Lá no rio contos que tem baile de lua Aquele povo anda louco pra lançar E já na pena, florão de mulher bonita e uma pena Dos cantos, eu me acorrego pra cantar Se tem notícia no baile entusiasmado Eu fui criado, antes os bernos me criaram Já me diziam que baile não dava certo Eu me pus pra ver de perto esses fandangos apureado Porque foi tanta alegria por essa zona Levantando estes e mora a propação de cordona Porque foi tanta alegria por essa zona Levantando estes e mora a propação de cordona E o sol daí pegou, né? Da tristeza e mora a propação de cordona Me fiz de dente no lombo dos apureados Pois endeu o sol No final do tiara ju Vamos que vamos Eu nasci chucro e trago nas veias de herança Me fiz de dente no lombo dos apureados Gosto de ver o sangue escorrendo da espora E enquanto o mano vai pegando dos dois lados Já fiz cavalo para três pátrias gaúchas Pois sou herdeiro do final do tiara ju E entre uma leva e vem acure bater Não Adigna vão cúcer quando enxerga este cheiro Primeiro adegra muita voz se laca e esse guacho E saio rando e rando nas minhas espora Enquanto eu to assombia no meu chapéu Eu abro o peito, ginejando o campo afora Enquanto eu to assombia no meu chapéu Eu abro o peito, ginejando o campo afora Enquanto eu to assombia no meu chapéu Eu nasci chucro e trago minhas veias de herança E o meu destinete, o corpo dos apoiados Posso de ver o sangue escorrendo da espora Enquanto o mango vai pegando dos dois lados Eu já fiz cavalo para três pátrias cauchas Pois sou vendeiro, ofimando o jarajú E de paléba, veia tudo que vai ter pasto Bate o valor quando enxerga esse estilo E alegra muito a voz se tarda e esse guacho E sai o rango e o rango nas minhas esporas Enquanto o vento assombia no meu chapéu Eu abro o peito, ginejando o campo afora Enquanto o vento assombia no meu chapéu Eu abro o peito e balanço a gurizar Eu abro o peito e balanço a gurizar Você acampou pra fora ao vivo, nego, velho Eu quero ver subir do tempo, velho Dá no chupão da velha Pessoal do Blumenau, pessoal dos brutos aí Dá no bruto Eita nóis Pensa bem boa Ó Daqui a pouquinho a gente vai tentar lembrar de todos os amigos também por casa Pessoal também que mandou vídeo Daqui a pouquinho vai ter pedido de música Tá bom? Tem umas surpresas pra vocês aí Então vão acompanhando Dá uma olhadinha na carne Vê se não tá sapecando um lado Dá uma viradinha Vê se a cerveja não tá congelando, né Deco? Meu Deus, isso é o principal Pessoal vai ficar assistindo lá e vai esquecer a cerveja Vai congelar tudo Tá bom? E pode fazer os pedidos Vai mandando aí Nosso parceiro Adriano vai passar pra gente O que que está acontecendo aí nas redes sociais Que nós estamos mais perdidos que segue tiroteia Que nós estamos fazendo pras árvores E não sabemos como é que tá por aí Então precisamos dessas informações aí, tá bom? Tamo junto Show de bola Moçada, velho Que tá em casa aí Que domingo maravilhoso, hein? Que maravilha tá aqui com você fazendo essa live Olha, eu confesso que o sol, velho, tá meio forte Não tá fácil o sol, né? Eu peguei uma sombrinha lá de cá Mas o Deco, velho, aleijou na sombra Aleijou no lugar Só que daqui a pouco o som vai inverter Daí vai ficar pra nós a sombra, né, pesado? Né, tio Jaco, velho? Ó, logo vai sair um chopinho aí pra nós, aí Pessoal da Wonser Beer Dá uma faladinha de Jaco Parceiro tá com a gente aí, né? Uma capada aqui numa frequência do Deco, velho É isso aí, companheira Pode ser daqui a pouquinho, tio Bout, velho Pode servir um golinho pra nós aí Mais pro pessoal que tá no sol Mas eu também tomo um golinho porque não sou de... Mas tu não tá no sol? Não sou de açurco Tava vendo aqui, tio Márcio, velho Se nós der um respirada mais forte, nós caímos dentro da piscina Vamos amarrar uma corda daqui a pouco nas pernas do Deco Pra ele não virar lá pra trás, ó Pensou? Tamanho do tombo e a fiasqueira É, Deco? Vamos de shot, gurizada? Vamos lá Dale, tio Jaco, velho O primeiro shot da manhã Um pouco de saudade lá do meu lingão Um gesto de carinho na gaúcha, mano Um toque de cordona e um bom chimarrão Um puera pra chorando pra cantar coeradas Ei, ira, ira, boi Tô feliz que muito longe vai Ei, ira, ira, boi O velho rancho do meu velho pai Antigamente se encarniava o boi Se dominava toda a presença Era uma festa de leão e garra Lá pelo centro começa a ladrança E a galvichada pela noite é fora Fazia o bairro romper a corona Ei, ira, ira, boi Eu tô feliz que muito longe vai Ei, ira, ira, boi Eu tô feliz que muito longe vai Um pouco de saudade lá do meu lingão Um gesto de carinho na gaúcha, mano Um toque de cordona e um bom chimarrão Um puera pra chorando pra cantar coeradas Ei, ira, ira, boi Tô feliz que muito longe vai Ei, ira, ira, boi O velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Tá na cidade vindo conformado E quando encontrar um gaúcho amigo Falar de tudo que lembra o passado Quanto saudades do seu centro é triste Andando os tempos que já não existem Ei, ira, ira, boi Eu tô feliz que muito longe vai Ei, ira, ira, boi Eu tô feliz que muito longe vai Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida Pensando sua querida que há muito tempo não vê Não fique triste, não tem só uma fita E o seu toca-fintas que eu canto pra você Fiz este shot pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu tanto alcançado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista Caminhoneiro, você tem duas moradas Numa viva é tua amada E os filhos que tu adora E a outra é modesta e pequenina É a tua própria cabine, é ali que você mora Fiz este shot pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto o abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista Vamos se balando sobre a pista aí, Gorizá Vamos que vamos Participação dele Ele Maserati O rei Estourado Mais um versinho de um jato pra ficar bonito Caminhoneiro Caminhoneiro, todas as portas, tonelada Mas a carga mais pesada, os tulés do coração Coração É a saudade de todos que tu adora Joga as tomadas fora e ouça a minha canção Fiz este shot pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto o abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista E eu tô bailando no rincão, tô bailando no rincão Onde se baluda, moçada, dançadeira A noite inteira no fandango do rincão Já me apoiaram porque em mim gosto é doce O xixi é grosso e o gaiteiro é dos pão Me agrada o toque de cordão e de pandeiro Sou famangueiro e danço meio diferente Pacholeio com a presidão de treveira Passas que o cheiro me agrupa em toda a gente Aqui gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço No bato se levanta a povadeira Aqui gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço E me desmancho nesse tronco de vadeira Aqui gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço No bato se levanta a povadeira Aqui gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço E me desmancho nesse tronco de vadeira Vamos bailando aí, né, gurizada, velha Enquanto não volta os bailes Tá até bailando por casa Ré das cadeiras e se atraca com a patroa Vou nesse embalo da moçada dançadeira A noite inteira no fã da Gruricão Já me aguiere porque me gosto é tosse O xixi é grosso e o ganteiro me buscou Pera do toque de cordone de pandeiro Sou famangueiro e danço meio diferente Pacholeio com a presidão de treveira Passas que o cheiro embriaga em toda a gente Aqui gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço No balanço que levanta a povadeira Toca e gaiteira, puxo o fone que hoje eu danço E me desmancho nesse tronco de vadeira No balanço que levanta a povadeira No balanço que levanta a poivadeira Toque Gaitreira, eu quero ver assim Toque Gaitreira, puxa o fode que hoje eu danço No balanço te levanta a povadeira Toque Gaitreira, puxa o fode que hoje eu danço E me desmancho nesse campo de badeira Toque Gaitreira, puxa o fode que hoje eu danço No balanço te levanta a povadeira Toque Gaitreira, puxa o fode que hoje eu danço Oriando a cordeira na voz do tio Jacuacin E o baixo Original Do trampo campeiro Vem na moda antiga Floreando cantigas Dei a alma judiada Pois trago esta cena De andar galdeirando Por viver cantando Não tenho moradas Cantando em bailanças Cantando em bailanças Na linda canpeira Florei a bandeira De um jeito ao largar Pois o meu destino é teu ser cantador Na querência flor Onde eu fui criar Floreando a cordeira No verso O meu campo Sou a voz do campo Onde a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse jogo O vício De animar Bailanta E se atraquei a mochete Aí tio Nasa Pessoal do café na madrugada Só na sobra Cruzando caminhos Recordou distâncias Adonçando as ânsias Da linda estradeira A linda do campo Moldorou minha raça Herança machaça Gaúcha bandeira Despesorizou Tempo de pago em pago O canto que trago Ao mundo feliz Desse o meu destino De ser cantador Na querência flor Onde eu fui criar Floreando a cordeira No verso O meu campo Sou a voz do campo Onde a alma canta Onde a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse chute o vício De animar bailando Onde a alma canta Onde a alma canta Vamos fechar Vamos fechar É coisa linda Ele que deu Ele que deu Ele que deu Ele que deu Tá bom Tá bom Tamo junto Temos uns recadinho Pra dar Meu parceiro Adriano Deve estar chegando Por aqui já E a gente vai mandar Uns abraços E daqui a pouquinho Já poucos minutinhos Já teremos mais música Com toda certeza Chega pra cá Buti velho Pessoal da mão Conserver Tá por aí também Aquele chopinho especial Né Aí tem até um banquinho Pro tio Buti Aí ó Senta-se Se acomoda O homem velho Que mais manda recado Pra nós Durante a live Nunca foi Tia Cida Itapuá Também Bailão da Tia Cida Obrigado a toda a família Tio Lino Todo o pessoal Que tá assistindo lá Muito obrigado Não sei qual câmera Que eu tô Sei lá Mas Tô falando aí E aí Buti E aí Isso aí Campo afora Tudo tranquilo Graças a Deus Tivemos uns probleminhas Com a internet No início A gente conseguiu resolver E agora tá tudo 100% O pessoal tá elogiando A internet Opa Coisa bem boa E a gente agradece A toda a equipe Que tá empenhada aí Com a gente Nesse projeto E bola pra frente Vamos aí Pra ver o que vai dar Isso mesmo Tem recadinho aí né Com certeza Esse recadinho aí Que você vai dar agora São os Apoiadores e patrocinadores Desse evento maravilhoso É isso Isso aí Os apoiadores dessa live Becom Empreendimentos Asados T Ivanir Latari Pintura Cachopa Veículos Catavisa Veículos Usem Beer Seu Shop sobre Rodas LS Projetos Vick Chic Laços e Acessórios Femininos Hacon Consórcios Cabanha CCO Angus Hamburgueria Artesanal Continental Drone Rosset Imóveis Misura Usinados RC Acabamentos Inventais Razure Autoelétrica Colincar Autoelétrica Espeto Turbo Seu Espeto Giratório Pioneiro Baterias Lifan Multimarcas Comercial Laçador Malman Multimarcas Shop Mass Sport Toca Estúdios Gravações Dudentes Odontologia Borracharia Móvel Reaper Representações Comerciais Ferreira Auto Center Raider Construtora Angular Móveis Submedida Somar Empreendimentos Imobiliários Grupo Grupo Mas por enquanto O Bud Fez aí um roteirinho Pra gente ir seguindo Né Bud É isso aí Decoveio Vamos falar do leilão ou não? Pode ser Quer começar já Como é que tá o leilão Explica pra povo aí Como é que funciona Então a gente vai tá Fazendo hoje um leilão aí Um oferecimento Do pessoal do Comercial Laçador Que ajudou a gente Obrigado Seu Osmar Com os brindes aí Pra gente leiloar O Portal Guapos Também Deu uma força Show E também o pessoal Da SP Turbo Que cedeu uma faca Pra gente leiloar Opa Então Esse leilão vai ser Uma faca Um boné do Portal Guapos Na realidade Dois bonés do Portal Guapos Uma camiseta Uma guaiaca Bota E uma gola Apollo Do Comercial Laçador A gente vai tá Passando o telefone Pra vocês aqui E Quem quiser dar o seu lance Pra arrematar Esses produtos A gente agradece de coração aí Que vai ajudar muito Os músicos envolvidos aí Show de bola então Então a premiação Será dois bonés Do Guapos Exato Uma camiseta Do Portal Guapos Uma camiseta Do Portal Guapos Uma faca Uma faca A faca é linda hein A faca é top É Uma guaiaca Uma guaiaca Bota Bota E Uma A guaiaca Bota E uma camiseta Gola Apollo Opa Então é bastante coisa É bastante coisa Quem arrematar Vai levar tudo isso pra casa Leva tudo numa palavra só Show de bola E pra participar O que tem que fazer A gente vai passar um anúncio Pra vocês No próximo intervalo aí Tá Com o telefone E o pessoal faz O seu lance no caso Tá bom então Show de bola Beleza então Deco velho Chega de papo Vamos de música Antes aí Antes aí de começar Mais um som Abração aí Em nome do tio Alair Pra Santa Lúcia Capitão Leone das Marques Lá de Francisco Beltrão É isso aí tio Alair Grande abraço A moçada tá curtindo a gente Obrigado Tio Álvaro veio Nosso cameraman Essa equipe Top Cleidinho e tio Álvaro Acho que temos um vídeo Pra passar aí né Segundo consta E temos um vídeo Deco É isso Então vamos lá Vamos assistir Isso aí Vamos ver aqui Que tem um pedido especial Da moçada aí Vamos ver O que que chega Pra nós aí Mais Xeloquedo Véi Alô meus amigos Aí do grupo Campa Fora Alô toda Rapaziada Que tá assistindo Essa live maravilhosa Aqui quem tá falando É Cristiano Ferreira Do Xeloquedo Olha só o Jaravé Tô aqui Tomando um chimarronzito Mas daqui a pouco Já vou começar A tomar uma cervejinha O cara vai se emporgando Vai dançando Saracoteando Inclusive Já vou fazer um pedido Pra vocês Viu Gurizarabé Dá pra vocês tocar E casamos E separamos Antes do casamento Era só meu bem Toca aí pra nós Casamos e separamos Gurizarabé Tão aqui ligadinho Forte abraço pra vocês E parabéns Por esse trabalho maravilhoso Tão junto Aí Deco Que maravilha Tio Cris Obrigado Cris Abraço Nosso grande amigo Tio Cris Xeloquedo Mas acho Xeloquedo Vamos botar Vamos fazer Essa aí Então A pedido Nosso parceiro Cristiano Ferreira Do grupo Xeloqueno E bora que bora Nós vamos e separamos Ei Filipinho E aí Tio Cris Tio Cris Tio Cris Tio Cris Tio Cris Tio Cris E aí Tio Cris Tio Cris Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto